Nós vamos ao vivo, inclusive, agora com o Alfredo Neto, às seis horas e quarenta e quatro minutos. O Alfredo Neto, inclusive, está lá no local, né, Alfredo? E traz mais informações pra gente de como que está a situação por aí, porque sexta-feira estava todo obstruído, uma paineira centenária, que infelizmente caiu com o vendaval. Como que está a situação por aí nesta manhã de segunda-feira? Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, a cena é de destruição. Esta árvore que chamava atenção por conta da beleza e imponência dela, infelizmente acabou só com um dos galhos ficando em pé. Os demais precisaram ser podados e a árvore, é claro, ameaça tombar, porque ela está em declive, ela está inclinando para o lado direito e a gente pode ver na base dela que ela está bastante apodrecida. Ela, infelizmente, acabou sofrendo abalo também na parte de baixo e se a gente poder prestar atenção, a parte maior dela, que é aquela galha que ficou ainda intacta, ela está fazendo um peso, como um pêndulo. Infelizmente, aqui é onde ficaria uma base para ela se manter em pé, que seria o contrapeso, já não existe mais. Então, aqui é uma chance grande dessa árvore acabar indo para o solo, se caso, haver outra ventania, como houve na sexta-feira. E fora as galhadas que foram retiradas pela prefeitura, deixando poucas aqui no local, ficou folhas e fiação, Ana. Muita fiação de telefonia e internet esparramado. A de energia continua intacta, continua funcionando. Conversei com alguns moradores aqui, com a viúva do senhor Bazan, que enfeitava a residência aqui na época natalina, fazendo a casa do Papai Noel para a população vir fazer uma visita. E ela nos contou que a energia chegou a ser cancelada por 24 horas, que foi o tempo que o pessoal da Eletro levou para poder fazer a manutenção. Mas a fiação de telefonia continua ainda solta no asfalto. Algumas ainda continuam suspensas a cerca de um metro, um metro e meio do solo, causando risco de haver algum acidente. E ainda tem também o perigo do poste. O poste que fica ao lado desta árvore, de frente com a casa do falecido senhor Bazan, acabou sofrendo aí um escoramento, um entortamento, ao ser puxado pela fiação de energia e telefonia quando essas galhas foram ao solo. E com isso também fica o medo dos moradores de que esse poste acabe cedendo com a terra úmida, o solo encharcado. E se caso haver outro tombamento de galhas dessa árvore, ou é claro, uma inundação desse buraco onde está o pé do poste, eles têm medo que esse poste venha a sofrer uma queda e acabe caindo por cima das casas e trazendo um prejuízo ainda maior, ou quem sabe até um risco ainda maior para esses moradores. Ana? Exatamente. Alfredo, eu vou até pedir para o Max e vou mostrar para a gente essa fiação que está bem ali na esquina, nessa rua que passa ao lado. Eu não me recordo o nome dessa rua, Alfredo Neto, mas tem uma fiação inclusive, agora pela manhã eu passei por aí, e corre até risco inclusive das pessoas se acidentarem aí. Veículos maiores, caminhões passarem por aí, pode inclusive enroscar nessa fiação bem na esquina aí, né? Isso, Ana. A fiação está baixa, alguns papéis foram colocados para tentar sinalizar, mas é uma sinalização bastante precária. algumas faixas zebradas que foram colocadas no momento que o pessoal estava fazendo a remoção, mas infelizmente é uma situação bastante precária, não chama atenção para o perigo real. Um ciclista pode enroscar o pescoço, um motociclista pode sofrer uma queda, um caminhão, um motorista desinformado pode acabar enroscando o caminhão, puxando mais postes ao solo, infelizmente é uma situação que chama bastante atenção, e é preciso aí que as autoridades cobre uma agilidade das empresas de telefonia, que são responsáveis por esses cabos que acabaram ficando soltos, e estão aí desde sexta-feira, quando a árvore sofreu a queda, A Eletro, por mais que os moradores reclamaram que tiveram aí 24 horas sem energia, mas a Eletro acabou vindo fazer o trabalho dela, tentando restabelecer o serviço e colocar a fiação no local. Mas a empresa de telefonia ainda não realizou o serviço de ancoragem desses cabos, ou retirada para o recolocamento de outros, deixando do jeito que está no meio da rua, em altura do pescoço, onde ciclistas, pedestres, motociclistas podem acabar sofrendo um acidente, ou um caminhão pode acabar arrastando esses cabos e derrubando os postes que já estão tortos, Ana, por conta do solo encharcado e também por conta do peso causado pelas galhas de árvore que tombaram nessa sexta-feira, Ana.